Olá! Turma aí do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, mais uma vez, não é? Mais uma videoaula. E aí, eu espero que estejam atentos aí, ó, prestando muita atenção em todas as informações, as orientações, tudo que a gente vai trabalhar e estudar nesta videoaula. Então, ó, materiais sempre apostas, não é? O lápis, o caderno, né? Sempre em mãos, para anotarem aqui o que for necessário, para interagir, né? Mesmo que a distância aí com as informações que a prova vai passando durante as videoaulas, isso é muito importante, para que você consiga, né? Assistindo as videoaulas, seja pela TV, seja pelo YouTube, você consiga dar continuidade, né? Com o que você aprende aqui, fazendo a relação com as atividades que a sua própria professor prepara para que você responda aí em sua casa. Então, a pró espera que esteja sendo útil e que você esteja também aí prestando bastante atenção para fazer dessa aula, uma aula muito importante para você. Então, vamos lá saber, ó, sobre o que nós vamos estudar, sobre o que nós vamos aprender na videoaula de hoje. E aí, olhem só, turma, a nossa videoaula agora, ela é de linguagens e nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre tempos verbais. Olhem só, para começar aí, para trás logo essa imagem, para a gente pensar em tempos verbais, mas antes de pensar aí em relação aos verbos e como eles estão aí enquadrados, né? Se ligando aos tempos, a gente pensar sobre o tempo como algo que esteve, sempre esteve e está presente na vida do ser humano. E aí o homem sempre se preocupou em contar o tempo, né? Sempre se preocupou em perceber, em observar e apresentar através da fala, né? Através daquilo que se usa para se expressar, para se comunicar, essa passagem do tempo. Não é à toa que os homens inventaram aí no decorrer da história, no decorrer do desenvolvimento da humanidade, diversos instrumentos com a capacidade de medir o tempo. A gente já estudou, né? Sobre a evolução do relógio, sobre a história do relógio e percebeu como o homem, né? Avançou, como o homem usou da tecnologia, do conhecimento, para que o tempo fosse cada vez mais contado, contabilizado de forma precisa. E aí, através da sombra, de elementos naturais, utilizando água, areia, até chegar nos relógios aí digitais e que conseguem captar as menores partes do tempo, o homem consegue fazer essa contagem, né? E conta aí os segundos, quantos minutos, quantas horas, que conta também os dias, os anos e observa a passagem do tempo através desses instrumentos. Mas a passagem do tempo, ela está presente em muitas outras intenções, em muitas outras ações do nosso cotidiano. E quando a gente fala em tempos verbais, nós estamos falando aí da passagem do tempo relacionado ao nosso processo de comunicação, a forma como a gente fala, a forma como a gente utiliza as palavras, principalmente as palavras aí que estão relacionadas diretamente com as ações, né? Que nós desempenhamos, né? No nosso dia a dia, no processo de falar, no processo de fazer, de andar, de comer, entre as diversas funções aí que nós desempenhamos no nosso cotidiano. E a gente percebe o tempo passando em relação a isso, porque dentro da nossa fala, dentro do nosso processo de comunicação, as palavras que são destacadas, que são classificadas como verbos, elas aparecem com esse tempo aí sendo demonstrado, porque a gente entende, né? A gente observa ações que já foram feitas, ações que estão sendo feitas no momento e ações que ainda vão acontecer. Então a gente consegue perceber, nas palavras classificadas como verbo, o passado, o presente e o futuro. E aí, para iniciar como leitura do dia, a Pró trouxe esse poema que se chama O Tempo e foi escrito aí por Mário Quintana. E a gente vai fazer aí, não só a leitura, mas também a reflexão da mensagem que esse poema traz para a gente, tá certo? Então vamos lá, acompanha a leitura aí junto com a Pró, tá bom? Podem ler aí em voz alta, aproveita para treinar a oralidade, né? Que é tão importante para o desenvolvimento da leitura de vocês. Então vamos lendo aí, ó, a Pró vai lendo e você também vai lendo junto comigo. Então vamos lá? A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, ou nem, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Bonito, não é? Toda a emoção das palavras passadas através do poema O Tempo de Mário Quintana. E a reflexão que a gente tira através do entendimento, da compreensão desse poema, é a importância em valorizarmos o tempo que nós temos. Quando a gente percebe a correria do nosso dia a dia, que às vezes parece que não temos tempo para nada, e muitas ações deixam de ser feitas, principalmente as ações que envolvem as pessoas que estão aí ao nosso redor. Então, a gente tem que utilizar esse tempo com mais qualidade. Não só para se importar, não só para organizar. As diversas ações, as diversas responsabilidades que nós temos no nosso dia a dia. Estudar, trabalhar. Vocês aí que são crianças ou pré-adolescentes, aí tem às vezes responsabilidades em casa. Ajudar a mãe, alguma tarefa ou avó. E tem algum compromisso relacionado ao ambiente da casa, mas também tem aí os horários para estudar, para fazer as atividades, para assistir as videoaulas. E tem que dar conta e cumprir com todos esses compromissos. Mas a gente não pode esquecer que o nosso tempo também precisa ser utilizado com as pessoas que a gente ama. Utilizado para dizer que gosta, utilizado para demonstrar esse amor. E muitas vezes, através de ações simples, né? Ações que estão ali tão fáceis de serem feitas, de serem realizadas. Porque o tempo passa, né? O relógio não para, o relógio da vida, o relógio do mundo aí está passando o tempo inteiro. Ele não acaba a pilha, não. Ele não para de passar. E aí, muita coisa que a gente deixa de fazer, e a gente pode depois, futuramente, se arrepender, não tem como consertar. Principalmente quando a gente está falando de relacionamento entre as pessoas. Então, aproveito aí, através da leitura desse poema, né? Essa reflexão de aproveitarmos o tempo com todos os nossos compromissos e responsabilidades, mas também aproveitar o tempo para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, os nossos sentimentos bons com as pessoas que estão ao nosso redor. Não perder tempo sem fazer isso, não. Tá bom? Mas falando aí da correria, não é? Do dia a dia. De quantos compromissos, de quanto o relógio não para, e que a gente tem horário para fazer certas coisas, e que o tempo parece que não está ali contribuindo, né? O dia com 24 horas parece, às vezes, curto, para a gente dar conta de tantas coisas que a gente tem para fazer. Normalmente, aí, vocês, que são crianças aí ou pré-adolescentes, na idade de vocês ainda não têm tantos compromissos quanto um adulto, né? Quanto uma pessoa que já tem aí outras responsabilidades a serem cumpridas. Mas, assim, mesmo assim, o tempo, às vezes, parece curto, né? Parece pequeno em relação àquilo que você precisa desenvolver. E aí, para organizar esse tempo, para otimizar esse tempo, e fazer com que os minutos e com que as horas sejam aí suficientes, e todas as responsabilidades e todas as atividades consigam ser cumpridas, algumas pessoas gostam de fazer aí rotinas, de criar rotinas, e organizar todas essas ações e responsabilidades, né? Numa tabela ou não. Mas estabelecer tempo e horário para que tudo seja cumprido da melhor forma possível. E, no final do dia, você tem aí um saldo positivo, né? Porque você conseguiu dar conta de tudo que precisava fazer. E aí, quando a gente pensa em rotina, e a gente pensa da necessidade, né? Com a correria que existe hoje em dia, é interessante a gente entender. E o que é rotina, Prô? A gente já observou a importância da rotina numa outra videoaula, né? E a Prô já mostrou como a gente pode organizar as nossas tarefas, as nossas ações do dia a dia, para que a gente, dentro desse processo de organização, consiga dar conta de tudo. Se a gente for lá no dicionário, procurar o significado da palavra rotina, a gente vai encontrar assim. Sequência dos procedimentos dos costumes habituais. Modo como se realiza alguma coisa. Sempre da mesma forma. Rotina matinal. A rotina, ela está relacionada àquelas atividades que você normalmente desempenha, normalmente desenvolve durante o seu dia. Então, tem atividades que são, que acontecem, né? De forma habitual. Faz parte ali dos seus hábitos, né? Dos seus costumes, das suas atividades diárias. Então, todos os dias você tem um horário para acordar, e você acorda, você toma banho. Então, existe uma organização dessas atividades, com horários ou não, mas que você tem que seguir essa ordem, para no final, dar conta, né? Daquela lista de coisas para fazer, de responsabilidades para fazer. Então, essa lista que a gente percebe ali, fazendo parte de diversas atividades diárias, elas justamente formam aí a rotina, o que a gente conhece e entende por rotina. Então, assim, a rotina, ela está relacionada aos hábitos e aos costumes. Hábitos de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, sequência de atividades ou etapas, ou então, quadro cronológico de atividades. Porque a rotina, ela pode ser planejada ou não planejada. Você pode até anotar, né? E estabelecer horários para fazer cada ação, para desempenhar cada ação que você precisa fazer durante o dia, e aí vai ter um planejamento para seguir aquilo ali, de forma organizada. Ou mesmo que você não anote, né? Mas que você não planeja, mas você também, até de forma inconsciente, organiza as atividades que você precisa desempenhar durante o seu dia. Sem estabelecer horário, sem necessariamente anotar. Mas elas vão estar lá fazendo parte também das suas atividades cotidianas. E a Pró traz uma tabelinha aqui que pode ajudar, né? Anotar e fazer a rotina de forma planejada, né? É uma sugestão muito interessante para nos ajudar a organizar o nosso tempo, para que no final do dia, aí como a Pró falou, a gente tenha um saldo positivo em relação a tudo que a gente precisa fazer. E aí as rotinas, elas ajudam crianças, ajudam adultos, né? Ajudam as pessoas a planejar e organizar as suas responsabilidades, as suas tarefas. E aí a Pró traz essa tabelinha como sugestão que tanto você pode imprimir, procurar na internet, ou simplesmente anotar na sua agenda, no seu caderno, né? Estabelecer horários ou não. Mas é interessante observar aí, né? As metas, os objetivos. Lembra quando a gente trabalhou sobre esse assunto, né? E fazer com que essas metas, essas tarefas, elas sejam cumpridas ao final de cada dia ou também de cada semana. Então aí é uma forma de organizarmos a nossa rotina. E aí, por falar em rotina, né? A gente vai observar aí algumas frases, né? Algumas ações que estão relacionadas às rotinas normais, né? Da maioria das pessoas. Então, são atividades que normalmente as pessoas desempenham e fazem aí no dia a dia. Então, vamos observar aí a imagem, né? E a associação das atividades que fazem parte da rotina. Sua, minha, né, Edy? Da maioria das pessoas. Então, olha o som. Ana acordou, levantou da cama e escovou os dentes. Aí, nessa frase, a pró, não é? Acabou destacando algumas palavras. E estas palavras aí são justamente palavras classificadas como verbos. Tá certo? Então, ó. Acordou, levantou e escovou. Essas palavras são verbos. E a gente observa os verbos aí fazendo parte das ações da rotina, né? De Ana e que também fazem parte da rotina de outros. Olhem só. Pedro está na escola e assiste a aula de língua portuguesa neste momento. A pró também destacou as palavras aí que são classificadas como verbo, ó. Está e assiste. Olha só. Júlia estudará para a prova de língua portuguesa depois da aula. Por isso, ela não brincará com sua prima hoje. E aí, novamente, a pró destacou mais duas palavras, ó. Estudará e brincará. Que também são classificadas como verbo. Então, a gente observa aí entre as palavras que a pró destacou, né? Acordou, levantou, escovou, está, assiste, estudará e brincará. Todas estas palavras aí são verbos. Olhem só. Mas aí a pró pergunta aí, você sabe o que é verbo? Olhem só. O que é verbo? Verbo é uma palavra que indicação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então, entre as palavras, as várias palavras que existem aí fazendo parte da nossa língua, elas possuem classificações em relação à sua função, em relação à sua utilização. E entre essas classificações está justamente as palavras que são classificadas como verbo. Então, toda palavra que indicar ação, que indicar estado, que indicar mudança de estado ou fenômeno da natureza, essas palavras aí todas, né? Vão ser classificadas como verbo. E aí, os verbos, eles possuem tempos verbais, porque elas são palavras aí, os verbos são palavras que são variáveis, que mudam, né? Se modificam dependendo aí do tempo e dependendo de outras funções também da língua, né? E os tempos verbais podem ser passado, presente e futuro. Então, os tempos verbais podem ser aí os três principais, né? Passado, presente e futuro. Entendendo aí o tempo passado como as ações, os estados, os fenômenos da natureza que já aconteceram. Presente, as ações, os estados e fenômenos da natureza que estão acontecendo. E o futuro, as ações, os estados e os fenômenos da natureza que ainda vai acontecer. E aí, novamente, a pró volta para as atividades da rotina. E aí, assim, se a gente falar, olha só, se falar, João acordou, levantou da cama e escovou os dentes pela manhã. E aí, a pró destaca, novamente, as palavras acordou, levantou e escovou. Palavras que são classificadas como verbo. Estão lembrados? E a gente observar a forma como essas palavras, elas estão aparecendo. E tentando aí associar os tempos verbais, que indicam coisas que já aconteceram, ações que já aconteceram, que estão acontecendo ou que ainda vão acontecer. Porque os tempos verbais podem ser passado, presente ou futuro. Quando a gente observa a estrutura da palavra, o som da palavra, e o nosso entendimento, a compreensão do que está acontecendo, do que essa ação está determinando. Quando a gente fala acordou, levantou, escovou. São ações praticadas aí, no exemplo, por João. Mas praticadas que ele já praticou, que ele está praticando, ou que ele ainda vai praticar. Pelo nosso entendimento e compreensão, a gente entende aí que são ações que ele já fez, que ele já desempenhou. Por isso, acordou, levantou e escovou. Está no tempo passado. E aí a gente continua. Neste momento, Pedro almoça e mais tarde estudará. E a Pró destaca aí a palavra almoça e também a palavra estudará, que são aí, ó, verbos. Isso, verbos. Porque são palavras que expressam ação. É o que Pedro está fazendo, o que o Pedro ainda vai fazer. Perceberam a diferença aí no que a Pró falou? Quando a Pró diz, ele ainda, ele está fazendo, nós estamos nos referindo ao tempo presente. E quando a Pró fala aí, estudará. Então, é uma ação que Pedro ainda vai desempenhar, que Pedro ainda vai fazer. Então, estudará, está no tempo futuro. E a Pró continua analisando aí algumas ações, né? Da rotina. Marina assistiu sua videoaula e responderá todas as atividades. Olha como Marina é estudiosa. Aí a Pró novamente destacou aí as palavras, que são classificadas como verbo. Assistiu e responderá. Quando a gente fala Marina assistiu, a gente já entende que é uma ação que ela já fez. Então, se ela já fez, o tempo aí desse verbo é passado. E quando a gente fala responderá, a gente entende que é uma ação que Marina ainda vai fazer. Então, o tempo para essa ação aí, para esse verbo é futuro. E tem mais ações, olha só. Ela escova seus dentes e dormirá em breve. Olha só. Escova, novamente destacados aí as palavras escova e dormirá. Verbos também, não é? Escova, que vem do verbo escovar, né? E dormirá, que vem do verbo dormir. E aí a gente vai perceber agora os tempos em que esses verbos estão aí conjugados. Quando eu falo que ela escova, eu estou falando de algo que está acontecendo, de uma ação que está acontecendo neste momento. Então, o tempo é o quê? Presente. Mas quando eu falo que ela dormirá, eu estou me referindo aí a uma ação que ainda vai acontecer. Então, nesse caso, o tempo aí é o futuro. Entenderam aí qual a ideia aí dos tempos verbais, né? Do passado, do presente e do futuro. Vamos observar, então, e separar os verbos. A PRO gostaria que, neste momento, você pegasse agora aí o seu caderninho, não é? A caneta ou o lápis e anotassem aí essas frases que a PRO colocou na tela, tá certo? A PRO vai ler as frases bem devagar e depois vai explicar o que é que você vai fazer, tá bom? Mas vamos lá. Vamos anotando aí as frases no caderno para a gente exercitar um pouquinho, treinar um pouquinho a percepção do verbo e também a percepção do tempo do verbo. Então, vamos lá. Ontem, a professora leu uma história. Essa é a primeira frase. Depois, sairei mais cedo amanhã. Copiem aí também. Luciana recita uma poesia. Olhem só. Outra. Nós já terminamos o trabalho. Os alunos brincarão no pátio. Visitaremos a vovó no domingo. E eu dividi meu chocolate com ele. Deu tempo aí anotar todas as frases? Olhem só. Anotem aí as frases e a PRO agora vai explicar o que é que eu quero que vocês façam, né? O que é que eu quero que vocês percebam aí para exercitar os nossos estudos aí sobre os tempos verdais. Aí a PRO quer que antes de qualquer coisa você identifique quais são aí as palavras classificadas como verbo em cada frase, certo? Cada frase aí possui um verbo e a PRO quer que você encontre. A PRO já deu a dica ali do verbo da primeira frase. Então o que é que vocês vão fazer? Passar um tracinho embaixo ou circular a palavra que está aí expressando a ação, que está expressando o fenômeno da natureza, né? Que está expressando um estado também. Então são as palavras classificadas como verbo. Na primeira frase ali, a palavra que é verbo é a palavra leu. Pronto. Se circularam, né? Ótimo. Na segunda frase, o verbo encontrado é SAIREI, que vem do verbo SAIR. Na terceira frase, o verbo é RECITA, que vem aí do verbo RECITAR. Nesta outra frase, o verbo é TERMINAMOS, que vem do verbo TERMINAR. Olhem só, os alunos brincarão no pátio. O verbo aqui é a palavra BRINCARÃO, que vem do verbo BRINCAR. Nesta outra frase, visitaremos a vovó no domingo, o verbo é VISITAREMOS, que vem do verbo VISITAR. E na última frase, né? Eu dividi meu chocolate com ele, o verbo aí é DIVIDIR, que vem do verbo DIVIDIR. E agora, Pró? A gente já encontrou os verbos, o que a gente vai fazer? Olhem só. A Pró gostaria que vocês fizessem uma tabelinha, né? Dividindo essa tabela em três colunas. Uma coluna para o tempo passado, outra para o tempo presente e outra para o tempo futuro. E anotassem aí cada verbo no seu lugar, no seu tempo correspondente, tá certo? Lembrando aí que o passado é algo que já aconteceu, o presente é algo que está acontecendo e o futuro que ainda vai acontecer. Então, entre os verbos que a Pró mostrou, né? Que já destacou em cada frase, a gente precisa encontrar o lugar certo na tabela para ele. Então, onde diz, ontem a professora leu uma história. O verbo é LEU e aí se refere a algo que já aconteceu. Então, o LEU tem que ser escrito na coluna correspondente ao tempo passado. Agora, a segunda frase. SAIREI MAIS CEDO AMANHÃO. Onde a gente já destacou que o verbo aqui é a palavra SAIREI. SAIREI indica aí algo que ainda vai acontecer. Então, é do tempo futuro. Agora, a gente passa para Luciana recita uma poesia. O verbo aqui é RECITA e indica algo que está acontecendo. Então, o local desse verbo aqui é na coluna do tempo presente. Agora, os alunos... Ah, não. Aqui. Nós já terminamos o trabalho. A Pró quer pular a frase. Não é essa, não. Pró. Nós já terminamos o trabalho. O verbo aqui é TERMINAMOS. TERMINAMOS indica uma ação que já aconteceu. Então, o tempo aqui é o tempo passado. Agora, os alunos brincarão no pátio. Brincarão é o verbo. Indica uma ação que ainda vai acontecer. Então, o tempo aqui é futuro. E a outra frase. VISITAREMOS a vovó no domingo. O verbo aqui é a palavra VISITAREMOS. Que vem do verbo VISITAR. Mas quando a gente fala VISITAREMOS, expressa uma ação que ainda vai acontecer. Então, o tempo aqui é FUTURO. E a última frase. EU DIVIDI MEU CHOCOLATE COM ELE. O verbo é DIVIDIR. Que vem do verbo DIVIDIR. E aí se refere a algo que já aconteceu. Então, o tempo aqui é o tempo passado. Então, quais foram os verbos que ficaram no passado? Olha. LEU. TERMINAMOS. DIVIDIR. E no presente, RECITA. E no tempo futuro, SAIREI, BRINCARÃO e VISITAREMOS. Olha só, turma. Agora é com você. Entendendo aí, não é? A importância dos verbos para o nosso processo de comunicação. Entendendo também o seu significado. De que forma a gente observa as palavras. Se classifica como verbo. E compreendendo que os verbos podem aparecer no tempo passado, presente e futuro. Vocês agora vão dar continuidade com a atividade que a sua própria professora preparou. E a gente se encontra aí na próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.